E aí, belezinha? Nego velho, esse aqui é meu parceiro, aquecedor elétrico. Neguinho, pensa num lugar que tá frio aqui. Vou até deixar ele quieto aqui, ó. Pensando num lugar frio, neguinho, tá frio. Lá fora, se desligar o aquecedor aqui, fica frio aqui dentro. Então, neguinho, ó, eu sou um cara que morro de frio, velho. Ó, pra inverno, eu preferia ficar dormindo o dia e a noite inteira. No verão também, neguinho. No verão, eu só gosto de ficar na rua. É, 8, 80. Neguinho, eu estou em falta com o canal aqui no YouTube. Eu tô mais fazendo a gracinha no Facebook. Estou em falta com o canal no YouTube, por quê? Porque eu estou estudando pro Nihongo no Uroku Shiken. É uma prova de japonês. E, neguinho, já reprovei uma meia dúzia de vez aquela prova. Eu queria tanto passar do nível, do nível... Eu tô no nível 2 pro nível 1 logo, neguinho. E misericórdia, velho. Então, eu tô ralando, tô sofrendo. Então, eu tô me dedicando mais pra isso do que pro canal. Então, eu tô em falta. Só que também, neguinho, eu tenho uma novidade. As crianças, os pretinhos, a Yuki e a Harumi, lançaram um canal. Hoje, tem 4 vídeos lá no canalzinho deles. E qual que é a ideia? A ideia é simples. A ideia é assim... Eles pegarem o meu celular que eu tinha antigo, né? E eles filmarem o que eles quiserem, as bobeiras que eles quiserem, sem ninguém encher o saco deles. E postar o que eles filmarem. Da maneira mesmo. Um minutinho, cinco minutinhos. Vai depender deles. Então, de vez em quando a gente pega o celular, a gente filma eles, tudo. Mas é o que eles querem, como eles querem. E vai ser em japonês, né? Eles falam em japonês, então vai ser em japonês. De vez em quando a gente aparece. De vez em quando amanhã aparece, tudo. Mas, o canal é deles, pra eles brincar, pra eles se divertir. Já que eles gostam de assistir também os outros canais. O Yuki pediu. Ah, gente, vamos fazer um canal. Eu queria virar youtuber e tal. Então, um canalzinho pra eles. Dá pra eles brincar. Pra eles se divertir. E a galera vai lá, neguinho. Compartilha lá o vídeo. Espalha esse vídeo aí pra ver se... Se... Tem pelo menos uma pessoa assistindo a eles, né, neguinho? Que é legal ver o molecada brincando. Fazendo coisa aí. E outras pessoas assistindo. Pra que eles assistem também. Alguns vídeos de criança, né? Então, eu achei legal. Achei legal. O meu é tipo um vídeo simples. Conversa, já posto. O deles vão ser igualzinho também. Falou, bobeira. Coloca no face. Então, acho que todo dia os vídeos, um minutinho, dois minutinhos. Tem vídeo que eu vou colocar mais do que um. Vai depender do povo aí. Do povo que vão te partilhar, curtir. Pra quem tá aprendendo japonês. É bom, porque o japonês deles é fácil. E é um japonês certinho, né? Bem... O japonês bem limpinho. Bem... Bem certinho mesmo, né? Comportadinho e tudo. Então, neguinho. É isso aí. Vai lá. Eu vou ler o comentário de todo mundo que tiver. Comentando no vídeo dos meninos. Tá bom? E é nóis, neguinho. Valeu. Fica um deusinho. Daqui a pouco eu apareço. Tá muito frio lá fora. Tchau. 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 Obrigado.